Música Previsão de pancadas de verão pelos três estados do sul do Brasil por conta da presença de instabilidades e ainda chove forte em todo o sul de Goiás, metade oeste de Mato Grosso, isso tem atrapalhado os trabalhos em campo. O Mato Grosso é o estado que está com a colheita da soja mais avançada, mas claro, tem tido chuva, a janela de tempo aberto não é completamente ideal, mas tem permitido os trabalhos em campo. Vai voltar a chover forte também em boa parte de Mato Grosso do Sul. Em alguns pontos, esse volume pode alcançar 70 milímetros de 10 a 14 de março.